Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta para trazer para vocês esse ano cada vídeo com uma informação boa, nova, oportuna, aquela informação no mundo dos condomínios que seja útil para você entender por que que pode ou por que que não pode fazer alguma coisa, por que que deve fazer ou que não deva fazer. Vamos lá, hoje o assunto é imóvel fechado. Tem muita gente que põe na cabeça, aliás é um hábito de brasileiro, a pessoa não entende a lei e fica achando, é o achismo legal que existe por aí. O sujeito pensa, olha, como nunca ouvi falar a respeito desse assunto, eu acho que não pode, ou então acho que pode. E vamos lá, hoje o assunto é o imóvel está fechado, e daí? Gera alguma despesa? O dono tem que pagar ou ele para de pagar enquanto estiver fechado? Essa é a grande indagação. E, na minha opinião, com a experiência que a gente tem, não é nada complicado. Mas quem nunca ouviu a respeito, acha por uma lógica própria, absurda, falsa, que por ele estar fechado, não tem que pagar. Errado. O artigo do Código Civil diz com claramente, essa é a jurisprudência que eu vou trazer hoje, nada mais que ela. Não precisa trazer julgados de tribunal nesse caso. Porque esse vídeo hoje é um complementar do vídeo 6. O vídeo 6, nós falamos sobre imóvel fechado. Hoje eu trago a prova, a prova, o julgado, o que existe de sustentação jurídica para obrigar. Tem que pagar. É o artigo próprio do Código Civil, que diz com muita clareza que todos os condôminos, proprietários, donos de imóvel em condomínio, tem que pagar para ele se sustentar. Para ele pagar as despesas que ele, aquele imóvel, gera. E vamos ver. Um imóvel está em condomínio. Quem está em condomínio é o imóvel e não o dono dele. O dono é o dono. O imóvel é que está junto com os demais formando o condomínio. Isto é, eles, os imóveis, é que devem arcar com as despesas que geram. Manutenção, empregado, semig, copasa, tudo que entra naquele condomínio, o imóvel é que garante. Por isso é que se o cidadão fica devendo taxa de condomínio, não adianta ele sair correndo, fugir. A dívida é pro terreno, que vem do latim, própria da coisa. Quer dizer, a dívida se arraiga naquele imóvel. E tem um outro artigo do Código Civil que diz com clareza, do novo Código, que diz, o adquirente responde pelas dívidas do alienante. Então, a bola passa para quem está no imóvel titular. Mas vamos lá. O que nós podemos informar hoje aqui? Além dessa obrigação de pagar, que diz o próprio Código, que todo condomínio responsável pela sua unidade imobiliária, seja ela qual for, tem que pagar. É claro que nós estamos falando diretamente nas unidades residenciais. E lojas tem um outro aspecto. Aí vem o direito de uso. A loja, por estar virada para a rua e não como um apartamento virado para a coisa comum interna, ela tem algumas algumas isenções, porque ela não poderia pagar exatamente igual a um apartamento, porque ela não gera todas aquelas despesas que o apartamento gera. O apartamento tem lá o elevador que leva lá em cima. A loja não tem nada com isso. Então, ela tem algumas isenções, sim. E isso tem que ser respeitado. Por isso que não só a fração ideal de uma loja obriga ela a pagar um valor, mas tem aí a isenção por ela estar virada para fora da unidade interna do condomínio. O que a gente chama de fachada interna. Outro item interessante. Vamos aqui. Ora, a isenção. O sujeito tem uma isenção se a unidade dele estiver virada para a rua. Caso contrário, qualquer tipo de isenção ou inadimplência gera o desconforto que os demais têm que pagar. Porque em condomínio, meus amigos, em condomínio não é como no comércio. No comércio, você não paga para o comerciante, o problema é seu com ele. Mas ninguém. Condomínio não. Quando você deixa de pagar, os outros estão pagando por você. É uma situação extremamente injusta. Por isso que a inadimplência condominial tem que ser combatida e tem que ser feita de uma maneira em que mantenha aquele grupo imobiliário em dia para sustentar as despesas do prédio. Não é? Esse é o ponto-chave. Qualquer isenção dentro do condomínio tem que tomar muito cuidado. Por isso, agora aqui, por isso é que eu proponho o seguinte. Quando o síndico está eleito, vai ser eleito? Gostam muito de falar no condomínio? Bom, ele vai ser eleito, vamos dar ele a isenção. Ele não paga a taxa do condomínio do apartamento dele. Pode ser. Não tem nada que impeça. Mas não deve ser. As coisas têm que funcionar duplas. Assim. Despesas do condomínio. Então, dentro das despesas tem que estar escrito lá, pagar o prolabore do síndico. Aqui, receita do condomínio. O mesmo condomínio que é síndico paga a sua taxa. Então, ele paga e recebe no prolabore pelo serviço que presta e responsabilidade. Assim fica ético, bem feito. Ele ter um prolabore pode ser até igual a taxa de condomínio dele. Não tem problema. Mas ele recebe do condomínio aquele prolabore. Dá o recibo, faz os descontos legais. Mas ele, o condomínio, paga. Vamos dar o exemplo de com o nome de uma pessoa. O meu nome. Vamos supor, o senhor Mário, condomínio do apartamento 302, que é o meu aqui, em casa. Tem obrigação de pagar. De repente, o Mário, o senhor Mário, resolve ser o síndico. Então, ele vai estar numa situação aqui de receber o prolabore. E aqui, o Mário, o condomínio, a obrigação dele é de pagar. Se a Assembleia quiser colocar o prolabore equivalente ao valor que ele paga, isso é a vontade da Assembleia. Mas deve ter um caixa. Primeiro ele paga como condomínio. E depois ele recebe o prolabore. Então, meus amigos, o imóvel fechado não tem conversa. Se ele está fechado, se ele está abandonado, se tem dono ou se não tem. Mas ele gera as despesas. Então, quem responde por ele tem que pagar. Ah, mas eu não aluguei. Isso não é problema do condomínio. O problema é seu. E é isso que eu trago para vocês hoje. Vai aí, abaixo, logo a seguir, o artigo do Código Civil que determina o pagamento, obrigação de pagar, do condomínio, de quem tem unidade imobiliária em condomínio. Um abraço. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho